Música A gente junto é tão demais É um quase tudo Chocolate, café E de tom pé no pé Viu o tinto que julga no pé Papo vai, papo vem Um sorvete também Um sorriso e faz um café Chuva cai, por favor Vosso tempo vai É tão bom beijar, meu amor Deixa o mundo olhar Chuva cai, por favor Faço tempo vai É tão bom beijar, meu amor Deixa o mundo olhar Barulho de chuva na janela Faz frio na sala Pra ficar eu vou chegar A luz é de vela Música de fundo, clima de paz Ele é meu mundo, ele é meu rapaz A gente junto é tão demais É quase tudo Chocolate, café E de tom pé no pé Viu o tinto que julga no pé Papo vai, papo vem Papo vai, papo vem Um sorvete também Um sorriso e faz um café É tão bom beijar, meu amor É tão bom beijar, meu amor Deixa o mundo olhar Chuva cai, por favor Faço tempo vai É tão bom beijar, meu amor Deixa o mundo olhar Música de fundo, clima de paz Música de fundo, clima de paz